Olha a cachorrinha brava. Ela tá arrasando. Ela avançou em mim. Ela avançou em mim, Mário. Ali, ó. É uma galinha, ela é nervosa. Cheguei toda a areia foda. Ah, tá bem no meu pé aqui. Você tinha que ver gracinha, Mário. Ela rosnou e avançou em mim. Tá de preguiça. Ela é nervosa, Mário. Tô caindo. Ô, dó. Tá caindo. Você viu, Mário. Estou muito preparado aqui, para ir daqui da minha casa. Que idade para fazer assim, Mari? 25 dias? Rezebrar. Olha, gente, que bravo. Tu se desmeixa mesmo. Estou querendo mamar o teu braço. Eu quero dormir e mamar. Dá bem que está baixo, hein? Você ia machucar. Olha. Viu, pretinho, é manso? Brantinho, isso aqui é sossegado. O Rex. Se... 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 Se...